Viu? Ele veio... distanciamento social sem máscara. Ele veio... distanciamento social... Não, é se tu for muito pra ir, eu acho que não vai aparecer. Tá, então tá. Na verdade, tinha que fazer um teste. Deixa eu marcar minha posição que eu tô aqui. Não, fica aí. Fica aí que eu vou ali te ver. Tá. Tu já me viu aqui, né? Tá, eu vou esticar o braço aqui onde tu tá. Vai lá. Tá aparecendo a mão? Sim. Não, tu tá aparecendo só pela metade. Vem mais. Tá, agora tá aparecendo, tá? Tá. E a minha mão? A tua mão ainda tem mais um espaço pra eu entrar. Não tem nada de distanciamento social. Vambora. Ó, agora estamos os dois aparecendo, quer ver? Como eu sei, tu vai ver depois. Tá bom. Oi, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Adriane, administradora ao lado do Bolívar Trindade e do Antônio Dão Moro. Diga, fala peteiro. Não, hoje eu falo diferente. Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem nos assistindo. Vamos a mais um vídeo do canal. Tá, vamos lá. E qual que é o tema? Hoje vamos mostrar uma coisa básica, mas que algumas pessoas nos perguntam, né? Sim. Como plantar pitai? Como plantar pitai, né? A gente fala de plantar pitai o tempo todo, mas aquela atividade básica que é colocar a muda no chão, né? É. Que parece, pra quem já planta simples, né? Mas pra quem tá começando gera uma série de dúvidas e inseguranças, né? Na verdade a gente vai mostrar, a gente vai simular aqui. Simular não, nós vamos plantar. Mas é diferente também de tu fazer e entrar numa área nova e plantar em massa, né? Isso faremos em breve, né? Perfeito. Tá, então vamos lá? Tu vai contar comigo não, né? Eu vou plantar e ele vai ficar olhando. Isso aí. Fica na câmera. Tá, a gente pegou uma muda que tá enraizada, né? Apreta, vai de novo. Uma muda enraizada. E uma tem raiz, mas ela tá cicatrizada. Aqui já tá preparado, tá? O que que é importante a gente falar, né, Bolívar? Uhum. Amarra. Uhum. Que nem a gente tava conversando, eu sempre usei aqui o fio de algodão, né? Uhum. Aquele que a gente usa pra fazer, que tu também usava, né? Usava. Ele é super bom porque ele é gostoso de amarrar. Não machuca a planta, né? Não machuca a planta, né? Mas com o tempo ele vai se desmanchando, né? Uhum. Então agora que a gente tá bem maior, assim, com mais plantas, eu também fiz isso, né? Uhum. Eu procurei o que tem... Cinco anos de garantia. É, tratamento... Anti-UV. É, anti-UV, tá? Que é mais resistente. Ele não é tão confortável de amarrar, mas ele é mais inteligente isso aí, né? Uhum. Eu nunca planto sozinha. É? Eu vou plantar, tá? Tá. No caso aí, essa planta tem raiz, né? Tem raiz, ó. Só que, vamos lá, tu não abriu uma cova, né? Não, não. Tá aqui, ó. Não se fala, cova. Berço. Berço. Uhum. Aqui já tava preparado, tá? Uhum. Agora eu aprendi também, antigamente eu não fazia assim, agora eu faço. Eu levanto. Uhum. Eu faço meu morrinho aqui, tá? Pra deixar ela curtinha. Tá? Ó. Ela tá com uma raizinha aqui, ó. Tá, eu vou só tapar ela. Uhum. Faz assim também bolha. Sim. Ó. Só tapar. Eu normalmente não planto sozinha, mas hoje eu vou plantar sozinha. Tá? Não enterra. Dá só uma pressãozinha em cima. Tá? Seja sempre com as amarras prontinhas, cortadinhas. Eu vou amarrar no canto. Uhum. O posto. E eu faço sempre assim, ó. No algodão era legal, ó. Eu faço... Como é que se chama isso aqui? Não sei. Por que que eu não amarro nesse ponto, Adri? Porque quando ela cresce, se eu não tiver o tempo todo controlando e der um vento, Nesse ponto ela quebra, né? Não, mas calma. Ah. Tu me deixou aqui sozinha pra amarrar? Vou botar mais amarras. Ah, tá. Desculpa. É que tu perguntou como é que eu fazia. Eu não faço desse jeito, né? Eu falei aqui, ó. Quer ver, ó. Ah, no canto. No canto. Porque ele fica mais firme. Não, mas o teu nó... Não, top assim também. Ó. Isso é legal de falar, ó. Porque quando tu quer movimentar, reamarrar... Uhum. Tu só vem aqui e tira, ó. Uhum. Sim. Um top, né? Um topzinho. É um nó. Uhum. Um topzinho. Que tu deixa... Uhum. A pontinha ali, ó. Tá vendo? Isso. Pra puxar. Uhum. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Vamos puxar pra ver no detalhe. Ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Pega essa pontinha e ele... Uhum. Solta, ó. Isso. Isso é prático. E inteligente. Uhum. Tá. Três. Isso é exagerado. Essa de baixo não precisa, porque ela... Na verdade, nós estamos mostrando mais a amarração, né? Porque depois sempre vem a pintura porta aqui em cima, tá? A gata. Agora... Botar... A... Sem raiz. Isso aqui que é importante, né? Ó. O lado plano, né? É. Voltado pro moirão, né? É. As costas dela, né? Normalmente tem uma face que é mais plana, né? Quase todas elas tem, né? É. Mas não é necessariamente plano, plano, né? Não, é. A gente já... Mas ela tá mais larguinha, né? Uhum. Ó. Ela tá cicatrizada. Ficou nublada. E o plantar ela sem raiz... Eu já errei bastante, viu? No início. Uhum. Porque eu enterrei. Sim. Não enterro mais. A gente só encosta, ó. Tá vendo? Uhum. Ali, ó. Só apoia no chão, né? Apoia. Tá? Uhum. Eu nunca amarro as duas, se eu uso duas plantas num palanque, eu nunca amarro elas juntas. Uhum. Eu deixo a amarração individual. Tá. E assim como tu deixa ela afastada, Adria, ela não pode se movimentar? Quer? Ela não pode se movimentar? Eu deixo bem juntinho. Não. É que eu deixo aqui o afastadinho. Uhum. Pra... Pra crescer aqui, pro amendoim poder entrar aqui também. Uhum. E pra não entrar nenhuma invasorazinha. Mas tem gente que prefere, né? É, eu deixo encostado, colado. Deixa colar. Ó. Amadora. Sozinha essa aqui não dá, mas peraí. Eu tenho um método. Quando eu tenho que me virar sozinha. Põe um torrão de terra atrás. Não. Quer ver? É. Meu método. Quando a gente tem que se virar sozinha pra amarrar uma planta. Eu sempre deixo aqui. E aí a gente usa o? Uhum. O joelho. O joelho. Isso é pra se virar. Tá? Agora eu posso amarrar ela com tranquilidade. Eu também espalha pra todo esse fio, né? É. Mas ficou. Uhum. Uhum. Aí quando ela tá sem raiz, ó. Eu encostei. Quase assim. Não. Eu dou uma peixãozinha em volta, ó. Uhum. Compacta um pouquinho a terra. É. Tá? Uhum. Depois ela vai vir aqui e vai vir a cobertura morte em cima. Uhum. Então, Adrien, recapturando, tu só encosta na terra a muda que não tem raiz. E a que tem raiz. E a que tem raiz, tu só cobre raiz. Uhum. É isso, né? Sim. Só cobre raiz. Rapidinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se gostaram, dêem um joinha. Isso. Compartilhe. Sugiram, pessoal, conteúdos pra gente... Peçam. Peçam. Ah, eu quero ver sobre determinado assunto. Essa aqui foi uma solicitação de uma seguidora nossa, né? Então, faça o mesmo. Tá. Comente nos comentários o que você gostaria de ver no canal nos próximos vídeos. Tá. Isso é um plantio individual, né? Depois a gente mostra... Quando tiver plantando mais, né? É. Uma área de granúcia que vai produzir em série. Uhum. Né? Perfeito. Então tá. Tchau pra vocês. Tchau, pessoal.